Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Eu tava aqui dando uma olhada no meu WhatsApp e eu tava vendo as mensagens do Zé Loco, né? Cara, o Zé Loco, pra quem não sabe, ele vende ZP aí pra vocês, aí num preço muito bom e ainda roleta aí pra vocês. E eu tava vendo as mensagens dele e tinha uns pins aí, uns pins são códigos, né? Da Eprepag, que o Zé Loco vende, que ele tinha me mandado e eu não tinha utilizado nem tinha sorteado nas lives porque teve sábados que eu não fiz live. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, roletando aí no Crossfire América Latina porque fazia muito tempo que o pessoal me pedia pra eu roletar na América Latina, pra eu roletar que eu só tava fazendo no Fantasy. Então eu resolvi trazer hoje pra vocês. Então vamos lá, vamos abrir essas caixas e vamos tentar ganhar aqui. Tem uma arma em especial que quem acompanha o canal sabe que eu tenho muita vontade de ganhar, que é a Chainsaw e também tem a... que eu esqueci o nome... Essa daqui ó, essa Spass, que eu acho muito foda também esses Lug dela. Então eu vou tentar ganhar ela, a Spass, e vou tentar ganhar também a Chainsaw. Beleza? Eu vou comprar 10 caixas aí e vamos ver aí o que é que vai dar. Vou roletar. Não vou roletar automático não, vamos ter aquela emoção de conseguir ganhar a MN aí roletando manualmente, né? Vamos dizer assim, porque tem a forma de roletar automaticamente. Então, já não veio na primeira, não... sem desistências. Se eu não ganhar, eu vou ter que apelar pra uma parada aqui. Deixa eu tentar achar aqui onde é que eu coloquei meu óculos da ostentação. Cadê meu óculos da ostentação? Caralho, velho. Perdi o óculos da ostentação. Putz, que na merda. Nada. Opa, olha, ela já apareceu ali embaixo, hein? Caralho, viado. Cadê meu óculos? Nada, Jesus. Me ajuda, velho. Ah, achei, moleque. Achei. Já vou deixar ele aqui de lado, ainda não vou mostrar ele. Ainda não vou mostrar ele porque ele é muita apelação. Olha, ela tá querendo sair, moleque. Ela tá na boquinha, tá na boquinha. Vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos pro pensamento positivo. Pensamento positivo. Ela tá bem aqui, ó. Tô pressentindo que ela tá antes dos 50. Eu vou ficar só ali, ó. Só antes dos 50. Vamos lá, filhão. Aparece aí pra mim. Aparece pra mim. Nada. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Eu tenho certeza que ela tá aqui. Vamos, meu Deus. Hum, meu Deus. Nada, Jesus. Já foi 10 caixas e nada, hein. Vamos comprar mais 10 caixinhas. 10 caixinhas, né? Mais 10. Ai, nada, 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 nada. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso, moleque. 5 caixas e nada. Vamos passar. Eu ia passar um pouquinho dos 50. Mas foi bem em cima dos 50. Vai que a sorte tá lá, né? A sorte está com você. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar 10 caixinhas aqui na... Na Tien Sal, né? Cadê a Tien Sal? Não sei onde é que a Tien Sal tá. Tien Sal o quê? Ah, é Tien Sal. Tá certo. Tá aqui. Pior que eu já tenho essa desgramada dessa do Alcarambite, cara. Eu tenho medo de ganhar outra. Vamos mudar a caixa aqui. Eu acho que tem duas caixas da Tien Sal, não tem? Ou não? Tem, ó. Aí se eu ganhar aquela outra ali, aí eu vou te contar. Aí eu vou te contar. 10 caixas. 10 caixas. Vamos abrir agora. Vamos abrir agora. Será? Será que ela vem? Vem, Tien Sal. Eu nunca roletei essa caixa. Já apareceu a MG ali embaixo, hein? Mas eu não quero a MG, não. MG, é? Que o nome dessa arma aí é MG4, né? Acho que é MG4. Eu não quero a MG, não. Eu quero a Tien Sal. Vamos pra Tien Sal. Putz, caraca, velho. Já foram quase 30 e nada, hein? Já foi quase 30 e nada. Vamos... Pensamento positivo que ainda dá, né? Ainda dá. Vamos lá. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Nada, nada. Essa aqui talvez esteja em pontos diferentes. A gente tem que achar o ponto alfa. Vamos achar o ponto alfa. Nada, moleque. Vamos dar toquinho, vamos dar toquinho, vamos dar toquinho. Tô ficando nervoso já, cara. O ZP tá acabando. Tá saindo nada pra nós. O dia não tá fácil pra ninguém. Mas vamos. Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Tien Sal, hein? Eu vi ali. Eu vi a Tien Sal ali, cara. Eu vi. Ela passou. Ela passou. Certeza. Vai, Tien Sal. Eita, última caixa. Última caixa. Quero nem ver. Eu quero ver. Quero ver. Quero ver. Caralho. Porra. Caralho, velho. 22K de ZP. 22K. Vamos voltar aqui. Será que eu tô com medo de roletar aqui? Porque eu já tenho essas duas, ó. Então eu vou tentar na área zoom mesmo. Porque eu não tenho nenhuma dessas, então. Se vir é outra. Ó. Dá pra eu tentar 10 dessa. E 10 da Tien Sal. Então, bora. Essa aqui, ó. 10 dessa daqui. Bora. Acabou o ZP. Acabou o ZP. Agora eu vou ter que apelar pro óculos, velho. Na moral. Eu tenho que apelar pro óculos. O óculos aqui do Tug Life. Vamos ver aqui. Eu vou botar logo em aleatório. Essa parada aqui. Eu não quero nem... Tug Life é... É vida. Tug Life é vida. Vamos lá. Ui, meu Deus. Cara, que vida difícil. Ai, vou até deitar aqui na... Vou deitar aqui na minha cadeira aqui. Vou deitar aqui. Vou ficar curtindo aqui. Vou ficar... Vou deitar aqui e vou relaxar. Vou deitar e vou relaxar. Que vai sair. Vai sair. Vai sair. Vamos lá. Falta 6 caixas e nada. 6 caixas e nada. Vamos lá. 5 caixas e nada. Meu Deus. 50k de zipei. Não saiu nada. Vamos impor as mãos agora. Vamos impor as mãos. Vai, filho. Vai, filho. Pelo amor de Deus. Dá certo. Vai dar certo. Ixi. Última caixa. Ai, não. Falta 2 caixas. Falta 2 caixas. Caraca, velho. A última caixa da MG. E aí? Ganhei. E aí, porra, né? Que vai ganhar o quê, rapaz? Que vai ganhar o quê? 10 caixas. Vamos lá. Vou botar no aleatório mesmo. Se ganhar, ganhou e pronto. O bloco aqui tá meio torto. Tá meio maquiado. Ai, meu Deus. Ganha. Ganha, meu Deus. Ganha, ganha. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Nada, cara. Como é que pode isso, mano? Meu Deus. Falta 7 caixas. Tá foda, filho. Não sai nada. Não sai nada. Não sai nada. Vai, 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 vai. Vai. Alguma coisa, filho. Alguma coisa. Dá pelo menos uma granada ares permanente aí. Qualquer bosta serve. Vai. Tá foda, filho. Não vai sair, não. Quando chega nas últimas caixas, a lágrima já desce aqui. Vai sair nada nessa porra. Aqui não vai dar o quê? Vamos lá. Isso aqui, cara, em duas caixas, meu Deus. Duas caixas. Vai, filho. Vai, meu Deus. Sai qualquer bosta aí, pelo amor de Deus. Não vai sair, não. Não vai sair, não. Porra. Isso aqui, cara, não. Isso aqui, merda aí, não funciona pra porra nenhuma. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Não ganhei nada, galera. Não ganhei porra nenhuma. 50k de zp, não ganhei nada. Como todo mundo sabe, mercado negro é sorte. Abertura de caixas é sorte. Então, não foi dessa vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não pude ganhar nada, mas... Tirar aquela lágrima aqui, cara. Mas, tá aí o vídeo pra vocês. É nóis, tamo junto. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Se você quer mais vídeos, cara, deixa o seu like aí. Que é como a gente entende se vocês gostam ou não gostam do jogo. Que vocês gostam ou não gostam do vídeo, entendeu? Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. 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 O que é isso?